Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Androide E hoje estou trazendo mais um aplicativo top para vocês aí, né? Para poder deixar um desempenho muito bom no seu celular aí, né? Para jogar, tirar lag e aumentar o FPS aí, tá? O aplicativo em questão é o Game Booster Master É um aplicativo muito bom aí, o link dele está na descrição Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixar um like, compartilhar o vídeo Que isso ajuda demais no crescimento do canal E se é novo por aqui, inscreva-se e deixa o seu gostei aí e ativa o sininho, beleza? E esse é o meu wallpaper de hoje aqui, que vocês sempre me perguntam qual é o wallpaper E esse aqui é o wallpaper de hoje aí Eu baixo ele aí no aplicativo ZZ, se você quiser pode procurar na Play Store Ou pode ver um link, um vídeo na playlist aqui Que eu tenho um vídeo de como você pode instalar ele aí, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar aí Esse GameTube é bem simples, tá? Mas ele é bem legal porque ele fica funcionando em segundo plano aqui, te ajudando Então essa interface dele, ele é bem simples Se você vir aqui, ele só vai ter essa parte aqui E aqui tem uma loja que você pode já baixar alguns aplicativos por aqui Ou ele vai te mandar a loja aqui Se você apertar aqui, ele já faz uma otimização, né? Acelera para você Tem aqui nas configurações algumas coisas Tipo configurações, você pode apertar aqui Para ele iniciar o Game Boost junto Para ele fazer executação periódica aqui de aceleração Tem várias coisas que você pode mexer aqui, ó Priorizar desempenho, né? Para o jogo rodar melhor Com FPS melhor, tudo Então é bem interessante Se você quiser adicionar jogos, é só apertar aqui ou aqui embaixo Aí você pode adicionar mais jogos aqui, ó Vou adicionar mais jogos Você aperta em cima do jogo, ele fica com uma bolinha E aí você aperta aqui depois E ele manda os jogos para cá, tá vendo? Então ele é bem simples Então toda vez que você for jogar um jogo aqui Eu vou pegar um jogo simples aqui para testar Vamos ver aqui Só para vocês verem uma coisa bem legal Vou entrar aqui no Pokémon Ele vai acelerar aqui, ó Né? Bem legal Depois que você apertou nele aqui Ele vai acelerar o jogo para você E ele fica aqui em cima, tá vendo? Meus jogos e abrir Pokémon Então ele já fica aqui em cima mostrando para você Que está acelerando o jogo aqui, ó É bem legal, né? Eu achei isso bem interessante Então ele dá uma melhorada no jogo para você Tudo bonitinho E é bem legal aqui Eu vou sair desse jogo aqui Que nesse jogo é muito simples E vamos entrar em outro jogo aqui Então eu vou entrar em outro jogo aqui Um pouco mais pesado Vamos entrar aqui no Genshin Impact Quando você aperta, ele faz aqui acelerando Aí ele já limpa para você aqui, né? As coisas e já entra no jogo, tá? E aí, como eu disse para você Ele fica aqui, ó Né? Toca para acelerar Então se você apertar aqui, ó Ele vai acelerar Então ele fica o tempo todo aqui E aí você pode ir acelerando o jogo aqui Tá vendo? É muito legal Então ele fica funcionando em tempo real aqui com vocês Melhorando o seu jogo aqui Para o jogo funcionar melhor E deixa eu entrar no jogo aqui E já continuo com vocês Aí, pessoal Voltei aqui, ó Já estou no jogo, ó Pode ver que está rodando super bem Ele tira lag mesmo O travamento do jogo É bem legal Esse jogo é muito pesado Como todo mundo sabe aí, ó E está rodando super bem E ele fica o tempo todo aqui rodando, ó Então toda vez que você sentir que o jogo está lento Você aperta aqui, ó E ele vai dar uma otimizada para você no jogo, tá? Então isso é muito legal Muito bom mesmo, tá vendo? E o jogo vai rodar bem melhor Quando você fizer isso aí Então ele é bem simples de usar E vai ajudar bastante o seu aparelho aí, tá? Eu recomendo bastante O link dele vai estar na descrição Para vocês poderem baixar Pode ver, ó Até quando roda assim Geralmente dá uma engasgada Não está engasgando, tá vendo? Então você pode usar ele aí Sempre em segundo plano Para otimizar seu jogo Que nem eu falei Ele fica o tempo todo ali funcionando Quando você quiser Você vai apertar ali E ele vai otimizar o jogo para você, tá? Então é bem legal Gostei bastante aí Do desempenho dele aqui Para ajudar você no jogo, né? E muito bom Vou sair aqui Vamos fechar aqui E vamos voltar para ele Né? Vou voltar aqui para ele Quando você volta Ele já fecha aqui, ó Tá vendo? Já sumiu Então é bem interessante aí Se você quiser mais desempenho Você pode vir aqui nas configurações E você aperta aqui, ó Priorizar desempenho Então ele vai deixar o jogo Rodando o mais liso possível para você E vamos entrar aqui no jogo Aqui, ó Vamos entrar aqui no Ark Que é um jogo bem pesado também Aí pessoal Estou aqui no Ark, ó Pode ver, ó Rodando super bem Então ele vai ajudar muito bom Eu gostei bastante dele mesmo Porque ele fica aqui, né? Ó Tá vendo? Então se o jogo estiver lento Você aperta aqui, ó E ele já vai acelerar o jogo para você aqui, ó Libera a memória ali Se você tiver com pouca memória, né? Ele vai dar um desempenho bom para o seu aparelho aí Tá vendo? De boa Ó Rodando super bem aqui Sem problema nenhum Tá? Então esse é o aplicativo que eu queria mostrar para vocês aí Espero que vocês gostem, né? Eu estou sempre procurando aplicativo bom Porque eu sei que muita gente não tem celular legal aí Para poder rodar os jogos Então qualquer coisa vai ajudar aí A ter um desempenho bom no jogo, né? Que vai melhorar bastante o desempenho do seu celular aí Mais antigo Ou que está com o Android mais antigo aí De... É... Tem pouca memória O processador é lento Pode ser MediaTek Exmo O SnapDragon aí Não importa Ele vai dar uma força aí Então eu vou sair aqui Vou voltar nele Para a gente poder finalizar o vídeo Então você vê que ele é bem simples E fácil de usar aí Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, compartilha Assine o canal se não gostei E até o próximo vídeo Então falou e fui, galera!